Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live.com.br Obrigado e bom vídeo pra você. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mais um vídeo de dica de personagens do Super People. Bom, hoje iremos passar dicas de nuclear pra vocês. Essa classe que, cara, na moral, se souber jogar, é apelativo, viu? Vamos ler os perks dela, vamos passar a estratégia e no final vou botar uma gameplay aí pra vocês assistirem e ver como que eu utilizei ela. É uma das maneiras. Claro que você pode usar sua imaginação e fazer várias jogadas melhores ainda do que a minha, tá certo? Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal, certo? Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. Eu tenho anos de experiência jogando jogos de tiro. Battle Royale também jogo desde a época do H1U. Então eu tenho autoridade e noção de jogo o suficiente pra passar todas essas dicas e informações pra vocês aí, beleza? Já se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. E eu faço live todo dia na Trovo Live. Se você quiser ver minhas ações ao vivo, cola lá. O link tá aqui na descrição. Cria a conta. E aí sim você me segue e assiste a live por lá e participa da live no chat também, beleza? Agora vocês mais longas, vamos pro vídeo. Vamos começar lendo os perks aqui então, vamos lá. Primeiro perk aqui então, né, falando do RPG. Cara, no nível 1 você consegue utilizar uma Rocket Launcher. Basicamente é um item a mais, uma arma a mais que vai no seu inventário. No nível 1 ela tem 300 de recarga, tá? No nível 2 reduz o tempo de reutilização, 150 segundos. No nível 3 pra 60 segundos. Ou seja, no nível 3 a cada 1 minuto você pode usar a sua Rocket Launcher com uma única bala. Ou seja, míssil no caso, né? Indo pro segundo então, é o tiro localizado. No nível 1 você tem mais 10% de precisão em tiro, sem mira e tiro de ombro, tá? É quando você tá jogando em TPP, por exemplo, e você segura o botão direito no mouse e ele dá aquela focada. Ou no caso, quando você também tá usando o Deep Fire no FPP também. No nível 2 você recebe 20% de precisão de tiro, sem mira também. E no nível 3, mais 10% de dano em tiro, sem mira e tiro de ombro. Terceiro perk ou atributo é a melhoria da sua arma especializada. Aqui no caso tá G3, poderia ser qualquer outra arma. Então vai melhorar de 10% até 30% de dano da sua arma especializada. Preste atenção na arma que ele está recomendando pra você utilizar ela caso você queira ter mais dano. Óbvio, né? Indo pros perks e atributos verdes. Habitat, ambientes fechados. Nível 1, mais 5% de dano em ambientes fechados. Simples, tá? E no nível 3, vai até 10% de dano em ambientes fechados. O segundo perk ou atributo verde, barra energética melhorada. Nível 1, recupera 5 PV por um tempo determinado após consumir a barra energética. No nível 2, recupera 10. E no nível 3, mais 50% de velocidade de movimento enquanto estiver derrubado. Aí no caso, você já percebe que seria pra você jogar squad ou dupla, né? Mas ainda assim, é um bom perk, ajuda bastante. O terceiro e último perk atributo verde é esquiva. Nível 1, esquiva automaticamente em pé ou agachado. No nível 2, menos 20% de dano recebido ao usar consumíveis de cura e barras energéticas. Nível 3, menos 20% de dano enquanto esquiva. Então, é um ótimo atributo aí também. Indo pros azuis, marcha rápida. Nível 1, 10% de velocidade de movimento ao se mover de mãos vazias até o nível 3, que é mais 20% dessa velocidade, tá? Então, quando você tirar qualquer coisa da sua mão. O segundo, azul, seria percepção espacial. Detecta a localização de qualquer ponto de explosão em um raio de 50 metros até 150 metros, aumentando os níveis. E no último perk, azul, parede de fogo. Melhora o coquetel molotov para uma parede de fogo. Ganha dois coquetéis molotovs e aumenta a capacidade de mochila. Nível 2, aumenta a duração em 50%. Nível 3, 100% de duração, tá? Então, basicamente o que vai acontecer é, você vai ter um coquetel que ele vai ser melhorado. E ele vai criar uma área maior de molotov, tá? Podendo, então, se estender mais tempo essa área, queimando mais locais aí. E agora, a sua ogiva nuclear tática, que seria a sua ultimate, que é você marcar um local de uma área grande até, e cair um míssel ali, explodindo tudo e todos que estiverem dentro daquela área. Quem não tem algum tipo de cobertura, teto, telhado, geralmente morre de uma vez. Quem, geralmente, está dentro da casa, geralmente não morre, mas toma muito dano, tá? É o que eu já testei e eu já sobrevivi a um nuclear quando eu estava dentro de uma casa. Como que você utiliza essa sua ultimate? Geralmente, geralmente, depois de acertar o inimigo. Por quê? Porque quando você acerta o inimigo, alguns tiros, ele vai ter que parar pra se curar, pra usar a barra energética, que seja, enfim. Nesse meio tempo, quando você utiliza a ogiva nuclear, você faz com que o inimigo tenha que parar de se curar pra sair correndo. Porque o que acontece? Quando ele está se curando, ele não pode correr, ele só pode andar normalmente. Então, ele tem que pensar, ou eu curo, ou eu corro. E aí, quando ele está correndo, você consegue ainda atirar antes que caia esse míssel nuclear, podendo dar mais dano, podendo fazer com que ele se exploda junto com o nuclear, ou até mesmo só fazendo ele sair de posicionamento safe, tá entendendo? Então, o ogiva nuclear é pra matar e, principalmente, pra tirar jogadores de posição muito safe, muito tranquila. Por exemplo, se o cara tomou tiro seu e vai se esconder dentro de uma casa ou de uma vila, se você solta essa nuclear dentro da vila, ele vai ter que ter uma área aberta. Nessa área aberta, você já soltou a nuclear, ela está contando até aterrissar. Nisso, você já está com a sua arma na mão, você está vendo o jogador se movimentando, você pode atirar nele enquanto ele está pegando um posicionamento mais livre. E aí, você mata esse jogador. Então, pense. O ogivo nuclear é pra matar? É pra matar. É pra dar muito dano? É pra dar muito dano. Mas também pra tirar jogadores de posições tranquilas para ele. Então, ele vai ter que se expor. Então, jogue dessa maneira aí. Fora que a RPG também é uma ótima opção pra você finalizar jogadores. Então, por exemplo, você deu alguns tiros no jogador atrás de uma pedra, atrás de uma árvore principalmente. Então, depois que você fizer isso, você pode usar a Rocket Launcher pra conseguir matar e finalizar esse jogador. E, por exemplo, sobre o Coquetel Molotov, é interessante você utilizar quando o inimigo está atrás de algum cover ou principalmente dentro de casas, quartos também, tá? Porque aí você prende o jogador lá dentro. Eu já cansei de tacar o Coquetel Molotov na saída do jogador e tacar uma granada lá dentro pra que ele tenha duas únicas opções. Ou morrer pra minha granada, que eu já matei muitos na granada. Ou morrer pra mim enquanto ele tenta pular a janela ou abrir a porta pra sair correndo. Certo? Então, utiliza essa estratégia também que funciona muito bem. No mais, galera, jogue normalmente e utilize essas estratégias aí que você com certeza vai acabar matando muito jogador. Agora sim, vamos pra gameplay e vocês vão ver como que eu joguei de nuclear aí. Mas lembre-se, não se limite apenas a isso. Seja inteligente, criativo e faça suas jogadas aí. Com certeza vai aparecer um monte aí no YouTube ensinando a fazer um monte de coisa também. Um monte de coisa. sobrevivência sobrevivência Vamos, porra! É isso. Noção de jogo, molecada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perceba como que eu utilizei bem o nuclear, né? O Givo nuclear. Como eu utilizei as táticas com esse personagem para conseguir matar jogadores. Tenta botar em prática. Com certeza você vai conseguir jogar muito bem também com essas classes. Você tem alguma dúvida sobre essa classe? Você gostou da classe? Não gostou? Já jogou? Já ganhou? Já perdeu muitas vezes? Por quê? Bota aqui nos comentários que eu quero saber não só a sua opinião, mas também se você quer ver outras dicas desse jogo aqui no canal. Beleza? Faça live todo dia na Trovo. Não se esquece. Aparece lá para dar um oi pelo menos ou assistir pelo menos uma gameplay completa. Valeu? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.